Tá querendo comprar o mangá de One Piece? Então clica no primeiro link na descrição ou no link do comentário fixado. Vamos nessa! E aí pessoal, tudo beleza? Sejam bem-vindos ao canal HSP Games Brasil. Hoje a gente vai tentar ter uma ideia de quando é que a gente vai ver o Gear 5 do Luffy na série da Netflix. Eu sei que ainda tá muito distante, mas muito distante mesmo, mas é um evento que tá chamando a grande atenção em One Piece e é um evento que tá rolando agora no anime. Mas já que a primeira temporada de One Piece na Netflix foi um grande sucesso, deu tudo certo, a gente pode esperar que provavelmente o pessoal vai querer fazer as próximas temporadas. Então a gente tá aqui pra ter uma ideia de quantas temporadas nós teremos em One Piece, quais arcos nós teremos em cada temporada, quantos episódios nós teremos e quando é que nós veremos o Gear 5. Então é muita coisa, eu fiz uns cálculos aqui meio estranhos, mas pra gente começar, eu vou tomar como referência o que a gente viu de adaptação na primeira temporada da série da Netflix. Que foi o quê? Que foram uma temporada com oito episódios e foi uma temporada que cobriu até o episódio 96 do mangá, beleza? Então a primeira temporada foi o arco do East Blue e foram só oito episódios pra 96 capítulos do mangá. Então vamos ter isso como referência. A cada oito episódios são mais ou menos 100 capítulos do mangá, tá certo? E vamos tentar manter mais ou menos isso aí como uma referência de temporada pra Netflix. A temporada 2 da Netflix, ela iria englobar os arcos de Lockdown, que vão do capítulo 96 ao capítulo 100. Deveria estar no arco do East Blue, mas não tá. O pessoal acabou deixando pro próximo arco, então beleza. Eles se virem com isso. Até pra ter uma finalização legal na primeira temporada, eu achei interessante isso aí, beleza. Segunda temporada, eu acho que eles deveriam começar com Lockdown, depois Reverse Mountain, depois Whisky Peak, Little Garden, Ilha Drum e chegar em Alabasta, beleza? Lockdown do 96 ao 100, Reverse Mountain do 101 ao 5, Whisky Peak do 106 ao 114, Little Garden do 115 ao 129, Ilha Drum do 130 ao 154, e Alabasta, que não tem ponto de correr, Alabasta tem que estar na segunda temporada, que vai do 155 ao 217. Isso dá um total de 121 capítulos do mangá. Então, em vez de uma temporada de 8 capítulos, 8 episódios da Netflix, nós teremos que ter uma temporada um pouquinho maior. Então, eu acho que poderia ser uma temporada com 9 a 10 episódios, o que dá pra eles fazerem, certo? Talvez precisem de um pouco mais de dinheiro, talvez precisem de um pouco mais de tempo de produção, mas dá pro pessoal fazer. Não é assim totalmente fora da normalidade, não. E aí, a terceira temporada, entraria o arco de Jaya, que vai do capítulo 218 do mangá até o 236, e entraria o arco de Skypiea, que seria a temporada de Skypiea, que seria do 237 ao 302, até o capítulo 302. E aí tem um problema. Essa terceira temporada deveria ser só... deveria terminar a Skypiea. Só que tem um problema. Ela ficaria uma temporada com 70 e poucos episódios. Dá pra eles fazerem tranquilamente a temporada com, sei lá, 7 episódios, ou até 6 episódios, não sei. Mas eu acho que pra manter um pouco mais a média, já valeria a pena pegar Long Ring, Long Land, que vai do 303 até o 321, puxar da quarta temporada e trazer pra terceira temporada. E aí a gente teria um equilíbrio maior entre essas duas temporadas. A terceira temporada ficaria ali com mais ou menos 102 capítulos do mangá pra adaptar, dando um total de, na média da primeira temporada, oito episódios da Netflix. Então isso aí seria razoável. Tá dentro aqui do esperado da primeira temporada. Beleza? A quarta temporada seria a temporada de Water 7. E aí a gente teria o arco de Water 7 do capítulo 322 ao 374. É um arco razoavelmente longo. Depois, Enes Lobby do 375 ao 430. E depois, pós Enes Lobby do 431 ao 441. E aqui a gente teria uma temporada que adaptaria 120 capítulos do mangá. Uma temporada um pouquinho mais longa também, com mais ou menos 10 episódios. Tá dentro do razoável. Tá certo? E aqui ela fecha certinho no final da quarta temporada. O arco se fecha aqui tudo tranquilo. Tudo ótimo. Funcionou perfeitamente. A quinta temporada, como é que eu dividiria ela? A quinta temporada seria a temporada do... Thriller Barker. Só que ela tem um problema. Thriller Barker começa capítulo 442 do mangá e vai até o 489. São mais ou menos 57 capítulos. Aí fica pouco. Aí fica uma temporada com quatro episódios. Aí eu acho ruim. O que é que eu acho que valeria a pena? Já adiantar um pouco. Pegar coisa da sexta temporada. Que seria o quê? O arquipélago Sabaldi do 490 ao 513. Depois Amazon Lily 514 e 524. E depois entra por Impel Down 525 e 549. Aqui dá 107 capítulos do mangá. Tá beleza. Finaliza ali com o pessoal fugindo de Impel Down. Tá ótimo. 107 capítulos. Vai ser mais ou menos o padrão da primeira temporada. Oito episódios. Tá tranquilo. Beleza? A sexta temporada aí entra a guerra de Marineford. E esse arco no mangá ele não é tão longo assim. São 30 capítulos. Do 550 ao 580. Depois entra o pós-guerra. 581 ao 597. Aí você vê que tinha coisa daqui que deveria estar na sexta temporada. Que mistura com isso aqui. E aí a sexta temporada também fica meio que faltando episódio. Foi o que eu fiz. Eu puxei coisa da próxima temporada. Pra dar uma equilibrada. Então eu colocaria o Retorno da Sabade. Do 598 ao 602. E depois Ilha dos Homens Peixe. Do 603 ao 653. Tá beleza isso aqui. Dá um total de 103 capítulos. Pra serem adaptados do mangá. Padrão primeira temporada. Oito episódios também. Tá certo? Tá dentro do padrão. Tudo funcionando perfeitamente. Aí a gente tem um problema. Sétima temporada. Entra Punk Hazard. Que dá um torno de 45 capítulos. E entra Dress Rossa. Que aí no tempo de correr. Que são 101 capítulos do mangá. O arco é grande. E aí a gente tem uma temporada. Com 147 capítulos. Para serem adaptados. Vai ser uma temporada mais cheia. E que vai exigir. Algo em torno de 12 episódios. Talvez mais tempo de produção. E talvez mais dinheiro. Para ser produzida. Então seria uma temporada. Ali. Ultrapassando o limite de 8 episódios. E mais ou menos 100 capítulos. A serem adaptados. Mas não tem muito ponto de correr. E aí o que acontece. Nós temos uma temporada. Com 12 episódios. Depois da temporada 8. Seria. Ilha Whole Cake. Que já entra a Big Mom. E aí a gente teria. Zo. Que vai do 802 ao 824. A Ilha Whole Cake. Do 825 ao 902. E o Level. Que seria 903 ao 908. E aí a gente tem aqui. Mais ou menos 100 capítulos. A serem adaptados. Essa temporada. Está certinha. Batendo. O início, meio e fim. Com o que a gente viu. Do arco. No mangá. Então uma temporada. Fechando um arco. Perfeitamente. Então aqui mais ou menos. A gente volta para ter uma temporada normal. 8 episódios na Netflix. Beleza. E aí a gente vai para a 9ª temporada. Que seria a temporada. Do país de Wano. Que vai do 909 ao 1057. Do mangá. E aí a gente teria. Uma temporada mais cheia de novo. Com 148 episódios. E aí não tem ponto de correr. Temporada com 12 capítulos. Ou melhor. 12 episódios. Na Netflix. Então. Para a gente ver. O. Gear 5 do Luffy. A gente vai precisar. Chegar até a temporada 9. Pelos meus cálculos. Então. A gente acabou de ter a temporada 1. E a Netflix fala. Que precisa de algo em torno de. Um ano e meio. A dois anos. Para conseguir. Fazer com que a temporada. Fique pronta. E entregar para o pessoal. Então. É. O que a gente teria aqui. A gente teria. Que esperar. Eu vou botar dois anos. Porque as vezes pode atrasar. Pode ter problema. A temporada pode demorar mais tempo. Porque por exemplo. Dress Rossa. Vai precisar de. De 12 episódios. Em vez de. Oito episódios. Então. Eu colocaria que. O tempo razoável. Seria de dois anos. Entre uma temporada. E outra. Da Netflix. Estamos em 2023. Então. Nós precisaríamos. Esperar. Oito temporadas. A mais. O período de produção. De oito temporadas. Nós precisaríamos esperar. Mais. Ao entorno. De 16 anos. Então. Nós vamos ver. O Luffy. Virar o Gear 5. Lá pelo ano. De. 2039. Guardem essa data. O Luffy. Vai. Poder usar o Gear 5. Na adaptação da Netflix. Se as coisas funcionarem. Lá pelo ano. De. 2039. Vamos botar. 2023. Mais. 16 anos. O tempo de produção. De. Oito temporadas. Beleza? Oito temporadas. Para serem entregues. Lá da frente. E aí. Fica só. A gente faltar. Debater. Quantas temporadas. A mais. Nós teremos. O próprio. Produtor de. One Piece. O próprio. Autor de One Piece. Fala que nós teremos. Que essa saga. Agora. De Egghead. É a última saga. Então. A gente poderia dizer. Que. O arco mais longo. De One Piece. Foi o ano. 148. Capítulos. Eu acho que Egghead. Vai ter. Pelo menos. 148 capítulos. Certo? Porque. Tem muita coisa. Para resolver. Inclusive. Já está. Mais de 40 capítulos. Em Egghead. E ainda falta. Muita coisa. Para resolver. Eu acho que não tem. Só mais 100 capítulos. De jeito nenhum. Então. Eu colocaria. Que nós. Provavelmente. Pelos meus cálculos. Nós precisaremos. De uma décima temporada. E de uma décima primeira temporada. Pelos meus cálculos. Nós precisaremos. Não apenas. 148 capítulos. Mas talvez. Pouco mais que isso. 250. 300 capítulos. Beleza? Então. Pelos meus cálculos. Nós teremos. Pelo menos. 10 temporadas. E eu acho que. Pelo que a gente conhece. De One Piece. Pelo que a gente conhece. Do autor de One Piece. Serão. Provavelmente. 11 temporadas. Provavelmente. Esse mangá. Ele não termina. Lá pelo. Mil. Mil e duzentos. De jeito nenhum. Eu acho que ele termina. Lá pelo mil e trezentos. Mil e quatrocentos. Talvez. Mil e quinhentos. Certo? Eu acho que. O fim de One Piece. Vai ser. Mais ou menos. Nessa faixa. Mil e trezentos. Mil e quatrocentos. Capítulos do mangá. É porque tem muita coisa. Para resolver. Tem muita. Vocês sabem que tem muita coisa. Para resolver. Então. Para mim. O que a gente vai ter. Na Netflix. Eu acho que. Nós teremos na Netflix. Pelo menos. 10 temporadas. Se o autor. Correr. Para terminar esse negócio. No mesmo prazo. Que ele terminou. O ano. Se a última saga. Tiver. O mesmo tamanho. De um ano. Eu acho que. Não é o caso. Mas. Muito provavelmente. Nós teremos. Até a décima. Primeira temporada. Temporada. Então. Para a gente ver. Todo. Toda a saga. De One Piece. Na Netflix. Eu acho que. Nós teremos. Que esperar. Aí. Entre. O tempo de produção. De nove. Ou dez. Temporadas. E sempre colocando. Dois anos. Como o tempo de produção. De uma temporada. Ou outra. É porque. A gente sabe. Que pode dar problema. Atrasa. Pode ser que a temporada. Demore bastante. Para ficar pronta. Então. Se estamos. Na primeira temporada. O final de One Piece. Na Netflix. Será daqui a dez. Temporadas. Então. Será. No ano de dois mil e quarenta e três. É amigão. Dois mil e quarenta e três. Mas se forem só. Dez temporadas. No total. O final de One Piece. Será. Em dois mil e quarenta e um. Então. Para terminar. One Piece. Na Netflix. Ainda vai ter. Muito tempo. Muito tempo. Mas se não. Fica. Um seriado. Absurdamente grande. Certo. Vai ser um seriado. Com. Dez ou onze. Temporadas. Nesse padrão. Entre oito. Dez e doze. Episódios. Por temporada. Que eu acho. Razoável. Eu acho que. A Netflix. Consegue fazer isso. Beleza. Eu acho que. Não é. Nada absurdo. A gente ter. Essa previsão. Enquanto isso. Pelo menos. Dá para a gente. Acompanhar o mangá. Dá para a gente acompanhar. A produção do anime. Que vai terminar. Bem mais cedo. Eu acho que. No prazo de mais uns. Quatro anos. Eu suponho. Que vai ser algo de quatro anos. Porque. Se sai. Um capítulo por semana. No mangá. Está mais ou menos. No cento e noventa e dois. Já são quarenta capítulos. O ano. Foi o arco mais longo. Cento e quarenta e oito capítulos. Então. Na melhor hipótese. O mangá teria mais. Cem capítulos pela frente. Vai dar mais dois anos. De mangá. Eu acho pouco. Acho muito pouco. Eu acho que. Pelo menos o dobro disso. Mais quatro anos. Nós temos pela frente. Mais duzentos capítulos. No mangá. Talvez mais seis anos. Não sei. Eu estou mais ou menos. Nessa previsão. Pelo que foi o ano. Certo. Pelo que eu acho que ainda falta. Para resolver. Eu acho que vai ser mais ou menos isso aí. Talvez. Talvez. Não sei. Diga aí o que vocês acharam. Se vocês já estão. Na expectativa do Luffy. Usar o Gear 5. Na Netflix. Vão ser só 16 anos de espera. Se tudo funcionar. Como o que a gente viu até agora. Funcionando na pera temporada. Se der tudo certo. Só mais 16 anos esperando isso aí. Talvez 18 anos. Não sei. Ou talvez o negócio. Pare no meio do caminho. Nunca termine. Que é muito comum. Esse tipo de coisa acontecer. Então é isso aí. Valeu pessoal. Tudo de bom. Aquele abraço. Tchau. Acabou com o outro barril para vocês. Fui.